No giro de hoje a gente vai falar sobre o fim do motim dos policiais militares no Ceará, ação que levou o caos às ruas do Estado e deixou ao menos 241 pessoas mortas. Depois de 13 dias de motim, os policiais militares firmaram um acordo com o governo e encerraram as paralisações no Ceará, retomando a rotina de trabalho e restabelecendo a ordem local. Durante a greve, o terror e a violência tomaram conta do Estado e ao menos 241 pessoas foram assassinadas. A respeito disso, nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Justiça Sérgio Moro e o ex-governador do Estado, Ciro Gomes, trocaram ironias e disputaram o crédito pelo fim do motim. Ciro fez um post ácido alfinetando o governo de Bolsonaro destacando que quem manda no Ceará são as leis e não as patentes militares. Aprende Bolsonaro e seu capanga Moro, no Ceará está o seu pior pesadelo. Generais, aqui manda lei. Moro respondeu Ciro destacando que o controle da situação, na verdade, foi mérito de uma ação do governo federal, junto com as Forças Armadas e a Força Nacional e ainda criticou a postura do ex-governador. A crise no Ceará só foi resolvida pela ação do governo federal, Forças Armadas e Força Nacional, que protegeram a população e garantiram a segurança. Explorar politicamente o episódio, ofender policiais ou atacá-los fisicamente só atrapalharam. Apesar dos Gomes, a crise foi resolvida. Bolsonaro também entrou no assunto para parabenizar Moro e os envolvidos na ação. Não somos psiquiatras. Parabenizo o ministro Moro e envolvidos. E a rixa entre os três desrespeita as ações que foram tomadas para reverter a crise de segurança pública que estava se estabelecendo no Ceará, tirando a tranquilidade de muitas pessoas. É importante destacar que os PMs organizaram um motim para reivindicar, entre outras coisas, a renegociação do salário base dos soldados e a anistia para os agentes envolvidos na paralisação. Sobre o fim do motim, na defesa de Ciro cabe a autoria da proposta firmada com os agentes da PM. Uma comissão liderada por Camilo Santana, governador do Estado e aliado político de Ciro, junto com a Assembleia Legislativa do Estado, Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil. O acordo abre a possibilidade de discussão sobre o reajuste de salário, desde que o valor não ultrapasse o limite destinado no orçamento para a área. Prometeu também que o governo não fará a transferência de policiais para o interior do Estado em um prazo de 60 dias, estendeu aos agentes o apoio de instituições que não pertencem à esfera estadual, como a OAB, a Defensoria Pública e o Ministério Público. E ainda garantiu que os processos contra os envolvidos na greve serão revistos. Tudo isso em troca do fim do motim, da retomada da ordem e da rotina de trabalho, da desocupação dos batalhões, é claro, o que aconteceu na última segunda-feira. Já do lado de Moro e Bolsonaro, cabe o envio de um efetivo da Força Nacional e das Forças Amadas para reforçar a segurança pública a pedidos do governador do Estado, Camilo Santana. Homens da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal também foram disponibilizados para garantir a segurança do senador Cid Gomes, o irmão de Ciro Gomes, baleado durante uma confusão com a polícia. E vale destacar que essa não foi a primeira vez que o Estado enfrentou uma crise de segurança pública. No final do ano passado, a Força Nacional foi enviada ao Ceará para conter uma onda de ataques violentos a mando de facções criminosas. Por hoje é isso e a gente se encontra no próximo giro. E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa aqui seu like, se inscreve no nosso canal e venha acompanhar também as nossas outras notícias diárias. E aí E aí